Morena boca de ouro Roda morena, cai não cai, xinga morena, vai não vai, samba morena e me desacata Morena uma brasa viva pronta pra queimar, queimando a gente sem clemência Roda morena, cai não cai, xinga morena, vai não vai, samba morena com malevolência Senhor, meu coração é um pandeiro, marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente, o amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro, pisando cestrosa, vaidosa meu coração Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor Meu coração é um pandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente, o amor é um samba tão diferente Morena samba no terreiro, pisando cestrosa, vaidosa meu coração Morena tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor Morena tem pena de mais um samba mengen growing kannst Legenda por Sônia Ruberti